Me dá um negócio só de imaginar Uma livezinha assim, coladinha aqui Pararapachá Deixa eu entrar aqui Fala seus putos! Vai tomar no seu cu E aí? Fia a live no rabo Ah, dá uma meia hora de cu, rapá Oh, vamos... Chama aí, chama, sumona, cadê? Quem vai sumonar? Cara, descobri um programa aqui, velho De Streamlabs, que puta que pariu O programa é muito bom, velho Muito bom Absurdamente Ele, tipo, basicamente se você tiver duas telas Pra você poder streamar Ele coloca tudo pra você Ele coloca o preview da stream, coloca o chat Coloca, por exemplo, quem foi se inscrevendo na stream Tudo do ladinho aqui, mano De graça, é do Streamlabs Legal, hein? Nossa, perfeito, velho E ele reduz, eu acho, tava na propaganda lá Tipo, reduza pelo menos 20% do Desempenho do seu... É, isso É bom Pô, 20%, velho Caralho, borracha Puta merda Esperar esse povo é foda Se quiser vir pra cá, Pedro Ou você não voa em Drainor ainda? Eu não vou Eu tô fazendo a Suramar... Não, Drainor também eu não voo não, velho Ah, desgraçou Desgraçou tudo Eu vou esperar, eu vou lá em Suramar fazer quest enquanto isso Enquanto vocês estão enrolados mais com o cabelo do meu saco Eu vou olhando aqui se por acaso tava montaria aqui no mapa Não vou chamar ninguém não Da puta de eu achar Tá na live mesmo, bagulho aí? Mano, eu acredito que sim Tá aparecendo aqui pra mim, ó Eu acredito que sim é trágico Puta merda Dá um bisu aí pra mim, tem como você confirmar? Tem nem como é que fala nessa porra Edita twitch.tv barra hooligans No... Twitch, ó Twitch Ah, quer entrar no Twitch? Então o Daniel entra aí É, na Twitch Ô, louco, é essa placa bolada, hein A placa é boa, o resto não Tá igual o meu PC, velho Meu PC, ele tem uma plaquinha de vídeo e um processadorzinho O resto... É, isso aí, o meu também tem pra ele funcionar Cara besta Se eu não tiver, eu acho que ele não liga, não Pior, né, velho Pasta térmica tá em D Ah, é, é Usei uma merda de pombo ali Pior que parece mesmo, né, velho É, nada dessa vida Tá com pombo importada, velho Merda de pombo cinza, tá ligado? Você comprou a silver É, dessa merda cinza mesmo É... Articulem alguma merda É o novo Naip Rx, Rx, sei lá Vai dar boazinha Tem uns dois anos que eu comprei essa porra também Mas vai ficar aí a seringa até hoje Eu usei umas cinquenta vezes já Pode crer Aquela cuspidinha no processador Pra falar que fez, né, alguma coisa Não, show de bola É só... Na placa de vídeo tem que pôr também Você tá ligado, né? Só se você quiser Ela já vem É, sim A sua você comprou A primeira vez que você abrir Você tem que colocar de novo Eu tenho uma silver aqui também Que eu comprei, cara Paguei oitenta conto na bichona Veio até com embalagem de plástico Mó Ô porra Eu paguei setenta, caralho Paguei trinta em uma, eu acho Vinte e cinco É, o bagulho Tá rolando Tá rolante Então tá bom Cara, eu vou fazer uma parada Dos fenecidos aqui Pra dar uma formada de reputação Eita porra Seja bem-vindo Kingloric E aí, jovem E aí, cara gostoso Kingloric Você tem um char desse aí, mano? Só não é Só não é o Senhor dos Anéis RPG nosso Ó Pedro, tá cedo de sair no Sair assim no Sair assim no armário, cara? Por que, mano? É hora disso, não Ai, cara gostoso Sempre é hora, sempre é hora Ah, já saiu faz tempo, né? Não dá pra voltar mais, não É, não Aqui o bagulho é louco Uma vez enrabado, sempre enrabado Ô mano Quando você fazia pra upar a reputação Com os Os noctivoros aqui Você fazia esse negócio de Levar os fenecidos Esses gambá velho Aqui pro Sim, isso daí Ó, dá um conceito pra vocês Isso dá muito artefato Não, artefato nem tanto Mas dá muito brinquedo Hum É... Deixa eu ver Dá... É, com o tempo Ele vai dando mais É brinquedo mesmo Mas dá uns artefatos também Umas outras coisinhas Que te ajuda Cara, isso aqui é vantagem demais, velho Você pega um bom... Mas se você tiver um Um certo e-level Que te ajude a não morrer Fácil, né? Eu cheguei até o segundo Terceiro andar ali Aí os bichinhos começaram a morrer Tá ligado? Falei, eita Ah, meio que você... Você não pode deixar os bichos morrer É... Não deixa eles estancarem não E não usa aquela bagagem Pra sair correndo O locaço Dá mais dano Mas eles se perdem Então... É... Fútil lá Tô ligado Foi exatamente isso Que eu fiz no último vídeo É, porque eles vão se perdendo Ao longo do tempo realmente Mas com o tempo Você pega certos itens Que vão melhorando ele Um vai ficando mais bombado O outro vai ficando com mais HP Eles têm menos chance De sair correndo de medo Da hora Aprimorando Toda vez isso aí vai sendo marcado Pra você não... Não... Não sofrer tanto Nas outras... Nas outras rumos dele Tem que ter 10 bichos Pra abrir a porta, velho Você sacrifica os bichos É... Você vai... Vai pegando À medida que você se locomover Aí dentro Você vai pegando eles Em alguns lugares Você sabe, né? Aham, aham Então, aí vai juntando Você não pode deixar eles morrer, não Até certo lugar Você tem que levar eles lá Depois eles vão sumir Quando você usar o bagulho Eles vão carregar Digamos assim Tem o baú embora Sim, exatamente É meio que... Você troca, né? Pelo baú Os... É, eles... Você manda eles trabalharem Pra assim dizer, né? Ah, mano Eu não consigo abrir a porta, velho Ele tá falando que precisa ter Dois berserker fenecidos Ô, viado Não tem ainda, não Você tem que achar o item Pra eles virarem o berserker Tá, mas aí é outra porta Que precisa de 10 fenecidos Não abre também Ah, mas deve ter algum... Ah, não, tá Achei, achei Tem um buraco aqui mesmo É, é um buraco no canto esquerdo Exatamente Exatamente Já tem outro bicho O cara até saiu fora Comprometimento é outra coisa Por quê? Quem saiu fora? Ah, o titan feio aí Que eu chamei aí O outro maluco da guild lá Nem responde Ô, tem uma galera gente boa Me chamando no discord lá, velho Eu vou encaminhar tudo pra guild É, show de bola Não, os caras são firmezo demais Da conta Ah, caiu O movimento até seguiu Já tem rolado Mano, eu ca... É, é, exatamente Porque a gente bota muito level baixo Infelizmente a gente não tem como Rochar os caras 100% E a gente também Infelizmente até perde a paciência As vezes Porque não tem como Rochar todo mundo Mano Sem ele ter Ter realmente vontade De crescer no bagulho Fazer por conta própria As coisas É, quando os caras São educadão aí É da hora, velho Do contrário Ah não, o cara não pode jogar Todo dia e tal Mas os caras aí Dois, três dias Sai fora Vai pedindo gol E outras coisas Se o cara tem Leve pra te ajudar O cara pula fora A Lininha ficou puta, né, velho Aquele vídeo lá Que a gente fez Ela não tá com Fora da razão não Não, ela tá certinha Eu não ligo de falar não Porque realmente É bem assim que acontece É, tudo bem Você querer ter Canal e ajudar todo mundo A maior questão não é ajudar Pra doar os bagulho Pro cara Ajudar a jogar É Jogar com eles É outra história Isso foi a treta Mano, não foi treta Ela só deu um toque Desse tipo aí Porque a galera Tava entrando Pedindo gold direto Parece É, os malucos entravam Não faziam nada Não falavam porra nenhuma Só falavam alguma coisa Pra pedir ajuda Aí revoltava e Vem, vem, vem Não vem Vem, vem, vem Não vem Não cacabou Olha o mestre Estrategia de druida Imagina É uma vez na vida Que acontece aquilo lá Seja bem-vindo aí Trash 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 É o Trash do League of Legends Se alguém fala com eles aí Se alguém tiver jogando E quiser ir lá Catar um xmog É, bem-vindo É, se tiver Se tiver um aí no joguinho A gente vai fazer um O que vai ser? Fundição agora? É, só que tem que ser Pelo menos level 100 Lá pra aguentar as porradas Pelo menos Fundição e depois Se der certo Um Black Um Cidadel Hellfire Eu tô dentro, mano Se eu tô Não, eles estão te ouvindo Tá Tá aí Eu arrotando na boca Que isso não falava Pô, não, ué Você tá em live, caralho Qual que é a parte do em live? Você tá em live, não, gente? Não, viado Se você tá na Se você tá na cal comigo Agora já foi O cara fala Seus inscritos são tudo Meus cumprimentos O cara fala Seus inscritos são tudo Uns bosta, não sei o que Depois Eu tô em live? O quê? É, ué Já pensou, véi? Tá louco? Já era Sério? Com mais de vez em quando Almoço of M, capim É É Ele, eu te digo Ele é valor Nossa, eu tô fazendo a limpa Nesse lugar aqui, véi Vou descer até lá embaixo E abrir aquelas portas Que precisa de uns Dez Maluquinhos Ô, ô, Thresh Quem tiver na live aí O áudio tá de boa O áudio do jogo Tá Tá muito alto A voz nossa Tá zoada Como é que tá? Porque isso aqui Pode virar um vídeo Pro YouTube, meu querido É só baixar Editar E Chamba que é de ouro Tem um fenecido Aqui também A noite O transmog Você tem que bagulho Pra teleportar Teleporta logo pra dryno Aí Tá Eu vou só descer Pra ver se eu pego Um baú Nesse bagulete Dropei outro Elmozinho Legal aqui De malha Já tem dois Desse Link aí Link aí Link aí Estilo 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 É chama? Predador Caralho Já tem um threadzinho Do lado Daorinha mesmo Mano Cadê a porta Pra descer mais Véi Cadê A porta Tem certa parte Que você só entra Com uma chave Lá dos áudios Que abre Pra matar Um elite Lá Um Algo fez assim Pode crer Só que você tem que tomar cuidado Que o áudio Ele é meio que um rug Então ele fica escondido Lá embaixo Aí quando você passa Na beira O bagulho fala Cuidado Uma merda assim E os áudios Vão bater nele Mas se você deixar Eles vão morrer tudo Tem que bater antes Demorou Ó Tem um baúzão aqui Ó O baú custa quanto? Não Ah É 10 O baú custa 10 Você tá na merda então Esses baú Que é bom mano Mas eu vou deixar Pra abrir as portas Lá embaixo Eu quero ver o que tem Atrás das portas Da esperança Se você pegar Por exemplo Uns 20 bichos Se você der essa sorte Aí é mais vantagem Você pode voltar lá E pegar o O baú depois Pode crer O Thresh tá falando Pra deixar você jogar O Thresh tá falando Pra deixar você jogar Relaxado Tá ligado Sem filtros Sem filtros Nada mano Aqui todo mundo é de boa A galera sabe Que eu tenho canal Tipo Dá mó força É mó da hora isso Os conteúdos bravos Os conteúdos bravos Vou quitar da faculdade Mano Aí não é que começa A raidar frenético Tá ligado Vou largar Eu vou largar a mão Do emprego lá Se bem que o emprego Já dá pra dar uns nó Dá pra Pra fazer umas quest Enquanto tá no trampo É Tá louco Tudo pago Não tem gold Pra isso não Pago nada Ô louco A conversa dos caras É só assim Amanhã já vou pagar Um rush bolado Amanhã O chuta É o principal Vender rush pro chuta Ficar milionário Vender rush pro chuta Ele não quer fazer Pra conta própria A gente faz pra ele Não tem problema não O único rush que eu mexi Nessa expansão Foi o da montagem De carasã E era pra vender Ainda Cê é louco Nossa Aquela montaria lá Vale a pena fazer Véi Vale Porra A montaria Se vocês quiserem O rush uma hora dessas A gente faz lá de novo Só precisa do Thiago online A montaria linda demais Véi Show de bola O Thiago vai dar Um apoio moral Vai ser mais um DPS Porque curar Vai servir de isso Que é pra usada Não tem o que mano Eu não peguei Eu só fiz aquela vez Cê pira A gente pega sei lá Uma hora dessas Bora 40k pros amigos Pô rapaz Eu tenho 35 Tá aparecendo até aqui na live Demorou Fechou Cara eu dei 20k Naquele mamute Ontem Véi Aquela montaria lá É muito mais bonita Tá ligado Negócio é a utilidade É então O mamute Dá pra vender os Item Se você tá reclamando De 20k Imagina de 120k É eu vou clicar o maluquinho aqui Porque ele saiu fora É o Eduard É o Eduard Pera 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 Quem que é o cara que você tá falando aí É o... É o... Será que é o Eduard Do que tá... Não, não Nem não É que tem um cara que... Tem um cara que mil expô aqui Falando que ele caiu Caiu do jogo? É Aí ele tá perguntando se... Se... Começou uma masmorra e tal Ah se for ele Pergunta ele se é o titanfeio Se você puder Por favor Qual o nome dele Ele não vai com ele E guy não É porque eu achei que ele não ia Querer mais mesmo Precisa de um auu Se esse cara souber... Curar Dá pra fazer uma montaria lá Faz assim Show mano É Pode vir em chance pra ele e pra você Não demorou mano Caralho Ele não respondeu ainda não Ó meus fenecidos Fugindo ó Guarda aqui vagabundo Você tem que pegar ele Literalmente Véi Ah lá Mais um fugindo Ô rapaz Tem que arrebanhar esses moleque Vem cá Rebanhei Tá arrebanhado É Os outros Vai correr Filha da puta Vem cá então Vem Vem cá então Caralho velho Eu tô liberando um montão de maluquinha aqui Vou mandar pegar os bauzinhos Pelo tá abrindo uma clínica de reabilitação É mano Isso aqui é tudo os drogado Tudo drogado aí Tudo na pedra No pó Tá louco Aí vai pra onde? Pra horda Não viado Não viado Tô falando dos Eu tô falando dos bonecos aqui Pois é A raça deles foi valente Ah pior que foi mesmo Os da aliança Os da aliança São mais legais O personagem em si É mais bonito Do que o da horda São os nossos elfos Que viraram roxinho Mas beleza É mano Foda Os cara mudaram de lado Mudaram de lado ao vivaço Né E por sinal A gente vai ganhar mais elfos ainda Se não me engano Vai que pariu Daniel Quais que eram os elfos Que vão entrar mesmo Na próxima expansão? Não Talvez Foi dela tomar em nada Tem chance Ó Você ganhou essa aí Não posso usar não Ué Show de bola Ela tem efeito verde Ou eu que tô ficando doido? Efeito verde Eu nunca tinha visto O efeito dela não Eu não posso roubar Nem a aparência dela Ah lá No meio da treta Que o viado quer fugir Vem cá corno Tá louco véi Você tem que ficar correndo Atrás desses Ó o Franco aí Pior E aí Franco Chegou até um passo mano Tamo junto Nós vamos fazer uns Rush Transmog aqui Se você estiver jogando aí Já cola com a gente Mano Só mil spa aqui No joguinho Velho O rush de Mythica 15 Tá 80k véi Tá barato Pra caralho Eu também acho Eu queria até montar um Para fazer rush Não vai nem rolar Muito trabalho Passar raiva ainda Os caras tudo Que eu tô perguntando É 80k Então tá caindo Pra uns 60 ainda Ah ainda cai mais Com certeza véi Cai Mythica 15 agora Com todo mundo upado Ninguém quer fazer tanto Mas não Só o chuta Chuta ama Chuta tem dinheiro Pra jogar fora Tá louco O cara é bilionário É o Roberto Chutos Sacalagem Tá louco Autos rush Autos Toda semana O cara tá fazendo rush Mas é com o erborismo Que ele faz grana né É porra nenhuma Ele não caça Ah é o titan feio Mesmo mano Que é o Eduardo O moleque que caiu aí Que você falou Ele chama Eduardo É Ó mais um então Eduardo Já tem dois Eduardo Tem que achar duas Mônica Ô mano Fiz aquela quest Do 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 baú lá Dessa semana De ficar fazendo As temporais Peguei um item 945 Deu sorte Ô delícia Delícia véi Subiu 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 meu level Pra É lá O selo do pontilhão masculino Forjado Para a guerra 945 945 Essa delícia Que delícia Cara Eu fui lá Eu fui lá Matei o Varimatras Veio ó Desse tamanho Veio rodando Com caco Com caco de vidro Areia Né Desse jeito É babamba Vou matar o Agramar Uma 5 vezes Essa semana Até agora Não consegui nem Riscar nele Eu vou fazer o Agramar E com a sua 40 minutos 40 minutos Pra você juntar o grupo 4 minutos Pra você dar o wipe E sair Foda véi Isso aí Ou é triste Por causa dessas coisas É muito tempo Pra fazer Se a gente chegar A certa forma Se a gente tiver core Eu desisto Pior que é mesmo É Se eu tiver vagabundando Ainda No começo De Quero fazer Ote Eu vou fazer um core É outra coisa É foco né véi Você tem que Meio que focar No Mas é que é negócio Eu quero um core Com gente que preste Não quero Não que preste Que seja bom De jogo Mas que seja Menos enjoado Porque core O cara enchendo o saco Não dá não É por isso que eu não faço Galera tem que ter paciência Tá ligado Tem que brincar Tratar os outros Com educação Isso aí é Que deixa o jogo legal Com certeza demais Os cara xingando Todo mundo E maltratando Pra poder fazer As paradas direito Não tem graça nenhuma Bora com o Maia Bora com o Maia Bora com o Maia Eu tô aqui já Ô mano Eu tô aqui no Quanto tempo demora Pra acabar isso aqui É infinito Enquanto dure Enquanto você tiver Bicho aí Você pode fazer tudo Melhora a tua pontuação E dropa melhor No final Quanto mais baú Você pegar também Esses baú Vão lá pro final Pra você pegar eles Eu tô terminando aqui Eu vou fazer mais uns baúzinhos Eu tô com quanto? Eu tô com... Ah, manda a brasa É, tá cada bausado Aí Tá Rapidão Que é bom Que depois eu vou postar isso aqui Que é uma dica boa Pra galera, velho Que tá ralando com Será que o carinha lá volta Ô Pedro? Não falou nada Ele volta, velho Ele falou aqui Que ele é o... A net dele caiu lá Parece Show de bola Ele volta sim Ele não tá online Você vem chegando aí O Daniel também Eu tô estocatando reputação aqui Com os... Caganeira Boa Caganeirinha Ox de dryno Cara, onde mais tem porta Pra abrir nessa parada? Prometo que você vai dropar Caramba, eu já andei por aqui, velho Chega aí, galera E Aqui uma porta Pior que eu acho que eu tô com nove bichos Aí eu dou mais um Tipo Não pode ficar sem nenhum, né? Você fica sem bicho Aí a porta É Aí o cara automaticamente Tipo fala, ó Acabou a história É Bosta Pior que se eu não abrir nenhuma porta Eu não faço nada Eu não preciso morrer pra sair daí Mas se você perder os alhos Você pode sair Entendi Tem uma porta que custa cinco bichos só não? Pra eu ficar feliz É uns baúzinhos normalmente Puta Achei Não, mas o baú Tipo assim, eu já limpei duas áreas, tá ligado? Aí eu preciso Aí, ó Os bichinhos vieram colar no bonde Isso aqui dá pra fazer um funk com os malucos, velho Ó Que isso? Dá um grupo Pedrão acabou A Twitch tirou a seleção de qualidade Mano, então É porque assim Eu fiquei mais de três meses sem Sem fazer live, tá ligado? Então meio que nesse comecinho A gente vai ter um probleminha Mas acho que umas duas semanas fazendo live de novo A gente consegue voltar o esquema de qualidade Bele? Aí a gente Eu já vou Já vou ser eu mando mensagem pro suporte da Twitch aqui Pra poder liberar isso pra próxima Agora vamos ver Se eu tô com respeito Se eu tô com moral na casa, né? O que é difícil O que eu acho difícil pra caralho Não vai dar não, vai dar não Olha, velho Como é que eu vou matar essa aranha aqui? Ela vai Certeza Batendo Batendo resolve, velho Não, mãe Ela é bruta Ah, não Tá Tá caindo rápido a vida dela Já era Eita, aranha podre Tá com bagulho nessa pedaça aí Cara Ô 920 O level do druida Ele já tá batendo muito, velho Com a esquerda e com a direita Com a esquerda e com a direita Com luva, sem luva Com os pés Aqui é torcionista, rapaz O bagulho tá louco Acabou aí, Pedrão? Mano, tá quase Olha lá O fenecido Tá correndo Então, mano É o esquema de Ih, pior que Agora tá correndo todo mundo Como é? Só Ah lá, já se perdeu Mano, que desgraçado, velho Você vai salvar um O outro morre Eu tô com Ah lá Vou salvar aquele ali Eu acho que eu tô Se eu falar morreu todo mundo Mano, pior que foi mesmo Estágio final Spoiler de guerra Ah, eu ia salvar um, velho Que bosta, velho Não deu, acabou Deixa eu só abrir os baús aqui Peguei três baús, tá bom Proérgio falhou Olha aí 3.1 bilhão Adiciona um brinquedo Sua caixa de brinquedo Esse aqui o Daniel gosta Né? Ô, Daniel Matei pouco bicho Tem 174 Essa porra aqui Carai, viu 700 de ouro Ou eu vi errado Tá com 2356 Não, eu tenho mais O negócio que eu gastei muito Pra vender os Trequinhos de alquimia E vem item ainda, velho Oh, o item ainda Buffou ainda Quê? Cara, eu... Não tem vergonha não Sendo buffado Nesse negócio aí É, então Tá ruim, velho Olha lá, velho Só de item aqui, ó 100 200 300 400 400 Com mais 25 425 de reputação Com noctívoro, velho Ó, o quarto fechou aqui As contas Numa passada Já dá pra comprar o revólver Cara, nossa, viado Upei minha arma Artefato, velho 73 Delícia